Que ela me pergunta se eu sou jogador Só entra em campo se for pra ganhar Pra rainha e um castelo eu sou imperador Aprendi com o tempo eu posso chegar Tô voando alto, só Deus me vigia Inimigos vários, isso é inevitável Ascensão das ruas que me contagia Faz pra minha família algo confortável Com os olhos do mundo voltado em mim E a pressão da vida eu vou ter que jogar Eu dou meu melhor até fazer goinho É a única chance, eu preciso arriscar Eu entrei nesse game, foi pra vencer E pra ver minha coroa se orgulhar Várias coisas na vida, tentar te deter Vai depender da força pra não parar Agora esses vés estão todos em mim Já vejo progresso, outro patamar Esse solidão me deixava ruim E agora eu sorriso pra prosperar Eu já tive no abismo a beira do fim Se cheguei para a isa e corri pra lá Acreditei no que Deus tem pra mim Se ele me escalou então deixa eu jogar Passa e caro na França Corre demais e não cansa Corre demais e não me alcança Yeah, yeah, yeah Puxa a direita e avança Pode tentar com o bonde que não tem pra ninguém Passa executiva pra Europa Deixa a concorrência na sola Hoje essas dona me notam Esses reto que simbola Moro no raio que te caro Pelas ruas do meu bairro Esse mano que eu amasso Drenco eu descarrego o aço Disparo o tiro pra cima O barulho do camaro Meta é lucro e eu disparo Do dinheiro eu sinto o faro Quando esse money reigns, money reigns, money reigns, money reigns Que ela me pergunta se eu sou jogador Só entra em campo se for pra ganhar Pra rainha e um castelo sou imperador Aprendi com o tempo eu posso chegar Tô voando alto, só Deus me vigia